Os cara pica pra nós. Ó, meu pai tá do outro lado. E vambu de quem? Hmm... Jackal? Ribana? Isso aí. Jackal. Bom, já fizeram um trabalho pra gente. Jackal. Tem mais? Jackal mesmo? Não. Pode ser Jackal, velho. Porra. Porra. Falta quantos aí, o Kill? Seis. É Caveira, Echo... Frost. Frost. Frost é bom, hein? A gente entra lá naquela parada lá, Lupão, sem olhar pro chão. É. Ah, Lucão! Tem gente aí! Ele dá a cara. Pum, toma! Não consigo me controlar, preciso tratar isso aí. Vambu, né? Vambu, né? Vambu, né? É uma compulsão. Ai, tomaram teu cu, né? Porra, velho. O bicho, tá dando uma falhada no áudio aqui, hein? Sou eu? O único boneco que o Digão joga, tem nessa outra conta, os cara é boneiro. É verdade. É verdade. Eu tava pensando, pô, agora eu vou de Caveira aí, no que eu me lembro dessa porra. Porra. Ahn... Entende? Bate! Essa Cherry Gummy's é uma bescate! Essa Cherry Gummy's é uma bescate! Essa Cherry Gummy's é uma bescate! Bicho, Parker tem vaga lá no SDR, hein? Parker? É... É contratação. E eu vou... Eu vou indicar os cara aí, velho. O Digão vai ser agenciador, velho. Os cara tão precisando lá em Maluma. Os cara... Os cara falaram alguma coisa lá, que eles tomaram couro? Os cara se trombaram numa ranked, Maluma. É brincadeira? E o Unshot, que bate na mãe. Dá o quê? O que falta? Cara... 10 segundos pra inserção. Faltam 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Valeu, cara. Obrigado. Aqui eu... Eu demorei pra entender, porque eu... Quero lembrar que eu te mandei a foto ontem. Tava... Tava pensando ainda. E aí, Digão, posso entrar aqui? Calma, cara. Acabei de quebrar, vou jogar o drone agora. E agora? Fode. Ai! Tem em cima, Digão. Que loucura. É mesmo? Pô, você... Fazendo coisa errada, Digão. Pô, eu vou olhar pro teto? Caralho. Sim. Tira nada, Digão. Reforço de armadura. Tira nada, Digão. Reforço de armadura. Tira nada... Porque só tava aparecendo o pezinho dele É aqui, não é? Exato Ó, a Valk tá no bombear Digão, ó, tô marcando a Valk Ah, perdi o drone Bora entrar Vem plantar, Digão Porra, tem um cara aqui Marcando banheiro Puta, que pariu, velho Tem um cara lá Corredorzinho lá do banheiro Tô dentro, Lucão E a caveira tá onde? Tá aí? Não sei Tá matando a banheiro Matei caveira O... O... O Hulk tava bem aí, ele viu Marcamento pra entrar da Riz do banheiro O desativador está atingido, protejam o ator do custo O que é isso? Lizeu, você tá mudo? Ah tá Eita Mano, eu dei 150 tiros minando nessa parada aí Eu ouvi Pouco escandaloso né O que é isso? Uhum Precisamos encontrar a bomba Os caras nem no bomb tava velho Só o Doc tava em cima de três paradas lá, bem altão Tem Capcom agora hein Tem mira Já viram Desgraçado Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a E aí E aí Lucão, vem comigo? Já tô Quer ir por cima primeiro? Ai, errei Ô Eliseu Ô Eliseu Vocês conseguem ver se tem Jäger no bombe? Não tem nada quebrado em cima agora hein Lucão Mas tem um cara aqui A cabela tá aqui dentro Lucão Lucão, mira na janela Mira na janela Cuidado, cuidado que ela tá mirando Ela tá no cantinho agora Tá no cantinho Tem, tem Jäger na janela ó Entra por aí Lucão Entra por aí Lucão Entra por aí Lucão Eu já tô dentro cara Eu já tô dentro cara O que é você cara? Eu dei a volta Oxi Eu dei a volta Oxi C4 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 C3 Ola! Ola! Filau! Elisa, eu matei um por sua conta Eu vim pra passear! Eu vim pra passear, né? Tô cagado e fome Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ola! Mas... Sem maldade, véi Hoje... Mudou o bombe, guys Três minutos pra falar que o cara não tava impedido, véi Eficiente o bagulho O seu drone achou uma bomba É o de cima O drone localizou uma bomba Ó, eu vi multi-echo O resto eu não sei Tem um cara aí Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Tenta ver exatamente onde ele tá Aqui... Aqui... Tenta ver exatamente onde ele tá Tem até um drone de choque aqui Ó, a ela Mas a ela acabou de descer Abre aonde, Maluma? Eu consigo Ai, merda Puta, eu já dei, eu já saio Vamos fazer umas cócegas neles Minha esquerda? Ai Meu Deus Caralho Como é que tá aí, Maluma? Ai, cara Porra, não tá mirando aonde? Vai Não, em cima Vou contar na sua direita Vai lá Tem um dentro do bomb Pega o pergunte ativador Dez segundos, Lucão Tá do seu lado Ai, tomei Não Valeu Valeu, galera Quer que vá de ela? Eu posso ir se quiser Mas de castor também é bom Ah não, pode ir De um que gosta De um que gosta Ai Ou de agripe também é bom Sei lá Putz Proteja as bombas Vou fechar o sapão Os inimigos acharam Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Parei de prota Os inimigos acharam uma bomba Peguei Ih, quem vai ficar bomba e quem vai ficar fora? Vamos definir Eu vou ficar dentro Eu vou ficar bomba Eu também vou ficar bomba Eu vou ficar fora Bicho, sobrou um lugar pra reforçar aqui Bicho, sobrou um lugar pra reforçar aqui Eu não Acho que Esse pai é em cima, hein Guys Banheiro, banheiro 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 e Droga Eles iam tapar a esquerda Boa Tem escudo, hein Não sei não Só tô ouvindo Aqui em cima Vai, banheiro Vai, põe você Derrubou 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 Ai, véi 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 Ai, dentro do bombe, véi tá com 25 de vida não vi que tinha entrado já velho não era pra ter morrido não velho tá não tem um aqui fora ó os dois estão no bombe agora um em cada bombe vai de... boa maluma não interroga, não interroga interroga, 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 eu to... mirando resta um agente inimigo vivo boa que zica sei lá sei lá sei lá boleto muito boleto muito boleto muito boleto muito boleto 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 tá dando pouca assistência o kill hein e mantenha a área graças a deus e e e a parede foi reforçada a parede foi reforçada a parede foi reforçada a parede foi reforçada solta a para nenhuma que do e e e e e o e e e e e o e e e e e o que eu tenho botei botei a câmera naquele colchão ali onde você quer quem abriu aqui quem abriu aqui só tem aqui em caralho eu aqui do lado do outro lado e aí e aí e aí e aí uma luma tem um cara aí no trem tá a velho atitudes vale mais que palavras repondo os carregadores ah velho matou um aí e aí o 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